A multidão, cara, que tá passando aqui, cê tá vendo? Ah, Ribeirão Preto, que coisa! E dizem que é uma das 5, 6 maiores cidades do estado de São Paulo. Cê imagina o que é o resto das bostras! E aí, cara, para aí que eu vou, para aí que eu quero te entrevistar, encosta aqui! Encosta aqui, ó, aí, aí! Ah, vem, 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 vem! Consegui, mano! Sai, sai, sai! É comigo, é minha! Aê! Nossa, eu tô... Eu tô determinado a entrevistar alguém aqui, velho! Eu tô com sangue nos olhos! Aqui o povo é... Ah, me conta! Tá, vai! Não basta ter, tem que mostrar que tem! É um povo que gosta de ostentos, tá? Showing off! Olha o detalhe! Entendi, o pessoal que gosta de falar que tem grana, é isso? Qual é o bairro aqui que eu não posso entrar, que eu tomo um tiro na minha coxa? Ventino, faça um, dois... Artista de Ribeirão, quem é o artista mais famoso que tem de Ribeirão, que nasceu aqui, que vive aqui? Mônica Eose! Quem? A Mônica Eose? Ah, não vou usar essa bosta! Não vou! Tô cagando, pro amor que eu! Nossa, esse ar condicionado tá uma delícia! Caramba, velho! Porra! Vem cá, vocês são aqui de Ribeirão Preto? Não mais! Não mais! Vocês moram fora? Vocês foram embora daqui? Isso! Vocês fizeram muito bem! Se eu tirar sarro hoje no meu show de humor dos buracos da rua, a galera vai sacar na hora? Com certeza! Eu tiro uma selfie com vocês! Pode ser com roupa? Não, sem roupa! Sem roupa! Puta, mas aqui fica um pouco chato, né? Não! Eu acho! Desagradável! Pelado nem da rua! Vamos pro motel! Vamos lá! Eu não sei! Não, mentira! Sou casado, amor, desculpa! Eu gosto de homenagem, gente! Eu gosto, mas esses tempos já não convido, né? Adoraria! Você tá muito bom! Não dou mais! 40 anos, né? Tô bem! Tô bem! Tô bem! Caramba, será que... Parece que... Eu cheguei brincando, mas tô achando que o negócio é sério! Eu posso te dar um beijo na boca? Ah! Zulando! Zulando! Eu só queria saber se as duas eram namoradas agora, sacou? Sacou? É pra isso! Obrigado, pessoal! Tchau! Tchau! Obrigado! Então tá! Comeria, viu? Fica chato dizer isso ou não? Você viu? É! Tá dizendo que eu tenho... Há 40 anos eu tenho o mesmo nariz. Acho que ele tá me contando alguma novidade. Estou chegando aqui na Sociedade Recreativa Esportes de Ribeirão. Parei naquela rua que parecia que não tinha nada. Tirei um leitinho de pedra ali. Então agora eu vou nesse clube que diz que é o melhor clube do interior de São Paulo. Ninguém disse isso. Eu disse agora. Vamos lá! Vai lá no clube. Vai lá. Tem gente, tem sim. Tem um velho sem camisa que deve estar morto ali desde 1975 sentado naquela cadeira. Que droga, velho. Pra jogar, Justiá, jogar Bocha tem que ter mais de 90 anos e ter algum probleminha renal. Daí pra cima. Um coraçãozinho já dando uma regada. A mamãe vai bem, né? O senhor é o campeão da Bocha aqui? Não. Ih, café favorito. Tá bom. Esse é o campeão. Mas esse daqui é o super campeão. É o único que tem o troféu aqui. Esse aqui? Super campeão. Quem ganha ele? Ganhou dos dois. Mas o senhor sabe que ganhar troféu da Bocha também não é assim, como eu posso dizer. Também ganhando umas mulas cegas. Os caras estão tudo mortos aqui já. Você vai ganhar dos caras. A primeira pessoa com menos de 60 anos que pisa numa quadra de bocha. Apenas um passo para o homem. Mas um grande passo para a humanidade. Mas eu vou tirar a tua, para aí. Nossa. Sou muito jovem pra isso. Ah, vamos de novo, vamos de novo. Foi a primeira vez da minha vida. Calma aí, calma aí. Estou ensinando ainda, pessoal, que ela é ruim pra caramba. Não, agora vai valer, agora vai valer. Eu quero ganhar mesmo. Estou brincando. Essa é boa, faltou força. Vou empurrar a tua que a sua está muito ruim. Eu estou jogando isso faz 15 minutos. O senhor está jogando isso faz 144 anos. E meio. E meio. Você vai fazer um ponto. Calma aí que eu estou ganhando isso aqui. Olha o placar. Olha o placar. Está 14 a 0 para ele. Se eu ganhar esse ponto, você anula o resto, tá? Anula lá, não mostra o placar. E aí diz que eu ganhei. Eu vou falar, ganhei, ganhei. Aí ficou a vitória para mim. Vai, vai, Pedrão. Joga lá. 1 a 0. 1 a 0. Acabou aqui. 1 a 0. 1 a 0. Vitória. Pedrão. Você foi um grande adversário, viu? Sucesso. Treina mais alguns anos aí. Aí você encontra. Suei jogando bocha. Ou seja, meu preparo físico está excelente. Tem algumas coisinhas que eu consegui aprender. O show daqui a pouco. Eu não quero pagar prenda. Perder lá para o pessoal do Sampa Crew, que são os meus dois adversários. Eu preciso ainda sentar e escrever. O pouco que eu conseguir aprender vai virar comédia para o palco daqui a pouquinho. Eu não posso perder tempo. Vamos embora. Rafinha Bastos! O que está a torcida organizada? O que que vocês estão gritando? Vai, vai. Faz a música que eu quero ouvir. O que que vocês estão gritando? Muito obrigado Percebeu que eu não tenho bunda Você viu isso? Eu não tenho bunda Tenho que botar o cinto esmagado como se estivesse quase arrancando Meu esôfago pra calça não cair Muito obrigado gente, muito obrigado Pessoal de cima aí, tudo bom com vocês? Pessoal que pagou mais barato Pessoal que pagou mais Quintino Pessoal de Quintino Quintino, todo aqui Quintino, FATI 1 e FATI 2 O que é FATI 1 e FATI 2? Não sei Ninguém falou sobre isso FATI 1 e FATI 2, deve ser tipo o Bangun O povo rio, né? O povo rio FATI 1 e FATI 2 Que dividiram em duas partes FATI, pra quem não sabe, é a tradução Italiana, se chama facção criminosa 1 e 2 Os caras botam nome italiano Na esperança que alguém vá sair da Itália E pensam assim Vamos para a América do Sul Vamos visitar Buenos Aires? Não Vamos para Santiago, no Chile? Não Eu vou sabe pra onde Eu quero tomar uns tiros em Ribeirão Vamos lá Vamos cruzar Bom, boa piada Uma piada clássica Botafogo de Ribeirão A galera toda aí Vamos conversar sobre esse assunto Quem trouxe Botafogo que levanta a mão aqui? Caralho, mano E mesmo assim, aquela porra tá na divisão Z Não adiantou Porra, né Não, mentira Agora tá na semifinal E pode ir para a divisão C Uou Elogiou pra ganhar o povo É harmona Talvez você não saiba Esse programa A gente não tem compromisso nenhum com honestidade Eu voto no Rafinha Você vota no Rafinha Ele tem dois votos Ele perdeu Vai cantar no Belmarx Fechado, moleque? Fechado, fechado Fechado, pô Vamos fuder esse judeu Eu conheci muito dessa cidade E eu gostaria de cantar uma música Que eu criei pra Ribeirão Vocês topam, ouvi, gente? Quatro pessoas dizem que topam Vocês estão cagando pra mim Ribeirão não tem tempo pras pessoas Fala, foda-se Faz piadas logo, imbecil Vamos lá, não tenho tempo pra você Então, Marcelo Marrom Entra aqui Uma salve de palmas pra meu amigo Marcelo Marrom Ah, pra tocar música Vai lá Marcelo Marrom Ah, aliás Marcelo, vem cá Talvez o pessoal não te conheça Ribeirão Preto Preto Ribeirão Foi boa essa Foi boa Então eu vou cantar uma música para vocês Que eu fiz com muito carinho Há sete minutos Vamos lá, então Eu não vou negar Eu não vou negar Que confunde sem respeito Ribeirão com Rio Preto Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Que o Parque Ribeirão Tá lotado de ladrão Eu não vou negar Caralho, rapaz O Rafinha tá performático, né? Mudou o cara, velho Fazendo música, olha Eu não vou negar Que o calor daqui oprime Botafogo Não é time Eu não vou negar Ser uma cidade Um tanto quanto bagunçada A praça é destruída A rua esburacada Parece que é governada Por ninguém E tá saindo bonitinho, né? Pô, calma, calma Que agora eu me perdi Eu me arrepiei aqui, cara Ai, eu tenho que me perguntar Preciso da meu cu Preciso da meu cu Eu tô muito frio Calma aí, calma Deixa eu voltar aqui Eu tenho uma puta de uma cola Aqui embaixo Calma aí Calma aí, caralho Deixa eu me achar aqui, pô Nada por ninguém Vai lá, vai lá A mulherada é bem Bonita e os homens barrigudos A grana o povo ganha E já gasta tudo Galera bebe Muitos tentam Que não tem É o amor Que faz Ribeirão Ser uma cidade assim Onde o povo chapa o coco Lá no pinguim O povo vai pro shopping E acha que é um puta rolê Calma aí Calma aí Pra fechar essa Que essa vai fechar bem É o amor Que faz Ribeirão Gostar de um monte De bosta O time é zoado E mesmo assim O povo gosta A moda aqui é o sertanejo E isso é de fuder Que isso é de fuder Que isso é fechado